E já estamos em contagem regressiva para o Festival de Dança, um evento que movimenta milhares de bailarinos de todo o Brasil e até do exterior, nesse que é considerado o maior e mais importante evento de dança do Brasil. Mas para além dos dias de festival, no dia a dia, tem muita gente ensaiando, batalhando e fazendo da dança um projeto de vida durante o ano todo. E um exemplo é uma turma de dança aqui da cidade, que foi classificada por uma competição em Portugal. Olha só! No estúdio de dança, os passos dessa galera, sincronizados com a batida da música, são convite perfeito a mexer o corpo. Os últimos dias têm sido de muitos ensaios e bastante alegria no estúdio de dança Alisson Pereira. Essa felicidade toda tem um motivo bem especial. É que a escola disputou uma seletiva concorrida e venceu em primeiro lugar em três categorias, para participar do Hip Hop Unite, um evento que vai acontecer este ano em Portugal. Agora me diz, tem como esconder o sorriso com uma oportunidade dessa? Quando a gente decidiu realmente ir, a gente pegou um mês e meio de treino intenso, de segunda a segunda, treinando, treinando muito. E aí, para mim, é um reconhecimento, tanto meu quanto deles, o esforço deles também, de estar nos ensaios, fazer valer a pena. A animação que contagiou a turma inteira. Ao todo, foram 15 alunos selecionados, crianças de 9 a 14 anos. Entre elas, está a Alícia, que conheceu o estilo aos 5 anos e se apaixonou pelo Hip Hop. A menina está ansiosa pela viagem. A gente estava bem já ansioso para essa seletiva e ficamos muito felizes quando a gente passou. Agora é só muito ensaio para quando chegar lá estar muito bom. Eu pretendo ensaiar muito, ter bastante melhora para chegar lá e a gente estar muito bom. E não desistir, sempre estar forte para conseguir. Quem também está confiante com a vitória lá em Portugal é o Marcelinho, que dança Hip Hop desde os 6 anos. Já ganhou duas vezes o título de melhor bailarino do Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo. Tem muito ensaio, muito ensaio mesmo, né? Porque você tem que ver a coreografia, vai mudar toda a coreografia, vai mudar as posições. Mas é bastante treino para chegar um dia na perfeição, né? A expectativa é para lá a gente conquistar o primeiro lugar e trazer para o Brasil a medalha de ouro. Mas para participar do evento internacional, os custos são altos. Os pais estimam que cada criança deve arrecadar cerca de 10 mil reais para pagar passagem, hospedagem e alimentação. Toda ajuda nessa hora é bem-vinda para que o grupo realize um sonho e represente Joinville lá fora. Foi super gratificante ver as meninas no palco, porque a gente é uma família, né? Então, acho que tanto o sentimento de mãe da minha filha, eu tenho um sentimento por todas as meninas que viraram... A gente é uma família, né? Então, é muito gratificante ver elas no palco, conquistar essa medalha, representar o Brasil e principalmente Joinville e Santa Catarina, para a gente estar lá na Europa e conseguir essa conquista é muito... é ótimo, é satisfatório. A gente tem um projeto aprovado, né? Da Lei Rouanet, que nós estamos fazendo a nossa captação. Estamos agora... vamos entrar com alguns projetos de patrocínio também, para empresas, né? Que quiserem patrocinar a gente. E estamos aí com uma vaquinha online também. A gente vai... já está aí no valor de 150 mil e vamos estar correndo em busca, né? De empresas e de pessoas que queiram auxiliar a gente, ajudar a gente para estar conquistando esse sonho. O hip-hop é um movimento cultural que existe há mais de 40 anos no Brasil. Passos firmes, músicas que empolgam e mais do que isso, um trabalho social por trás da arte e da cultura. Eles estão fazendo aula de dança, para eles já é mágico, né? Mas a partir do momento que eles participam das competições, eles acabam vivendo mais aqui do que em casa, né? Então tem gente que vem aqui segunda-feira, 3 horas da tarde e sai daqui 9 horas da noite, né? Então... e eles amam muito isso, né? Então é uma maneira também de, em vez de eles estarem, às vezes, sei lá, fazendo alguma outra coisa que não convém para eles, estão praticando arte, estão fazendo o que gostam, estão estudando, estão depositando toda a energia deles aqui dentro, né? Como o professor Alisson colocou, um trabalho social para além da dança. E a gente já se orgulha tanto, né, de Joinville ser a capital da dança, mas não apenas durante os 12 dias de festival. Durante o ano todo, tem muita gente aí batalhando, estudando, se dedicando para levar a dança, o nome de Joinville, para o resto do mundo. E um exemplo aí que a gente mostrou muito bacana dessa turminha, que já conquistou o mais difícil, eles já fizeram. Conquistaram aí a vaga para esse evento super competitivo, super competitivo, como se diz? Enfim, muito disputado em Portugal e agora eles precisam da nossa ajuda para poder ir até lá. O telefone de contato, então, anota aí. É o 4799651 7071. Está aparecendo aí na sua tela, vou repetir, 99651 7071. E também você pode ligar lá para o estúdio para saber como ajudar.